Paz, o host ou o co-host? Ah, co-host mesmo e vamos lá no YouTube lá já Vamos dar uma largada aí, se bem que eu tô manso aqui, cara Eu tô até comendo, vocês vão ver aqui Vamos lá pro YouTube Chaca, vamos ter uma tarde de tranquilidade Hoje é o que eu não vou misturar nesse mercado Igual ontem a tarde, Chão Não, ontem foi bom, cara Não vou aguentar aquela pressão hoje não, pelo amor de Deus Tô precisando de uma coisinha mais mansa Tudo bem? Chaca, ó É sobremesa, isso aí é essa aí, hein Esse daqui tá sendo o almoço, saca, você acredita? Sobremesa, isso aí é essa aí Estourou um calor aqui hoje, amigo, meu Deus do céu, cara Deixa eu ver, esse aqui vai embora Esse aqui eu vou deixar pequenininho e tem que aparecer vocês Participantes Vocês tão vendo O reloginho, não? No YouTube? Ah, não, porque eu tô na frente aqui, cara Não, tá aparecendo só você comendo aí Pois é Estão servidos aí, pessoal Fica à vontade aí Estão servidos aí, pessoal Estão servidos aí, pessoal Aí, agora sim, Char Opa Agora sim Vamos lá, Molinai Deixa eu ver Vou deixar vocês aí Quem que vai fazer uma análise pra mim do que tá acontecendo aí? Alguém quer dar um parecer, por favor? Eu já tenho minhas considerações aí Vou esperar vocês aí Quem que vai analisar esse mercado aí pra mim? Ajuda aí É pra comprar ou pra vender? O Dora vai dar o trade no 9 aqui Até que ele Tenta, né? 9 abaixo Prego na ponta vendedora Mini índice é comprado Sim, senhor Setup na compra não tenho mais, né? Pra quem vai comprar Vai comprar agora aqui O 360 Vamos ver se buscar lá o ajuste, né? O que é bastante Eu tô querendo vender esse índice Não venda, cara, agora Ele vai cair, mas não agora E o seu filho Mais tarde, cara O mini índice não vai sair dessa região, cara Do 102 e 600, mais ou menos Com o 101 mil Podendo chegar até o 101 e 500 Um range de mil pontos Acho que ele cai, você entendeu? Mas vai levar um tempo, cara Vamos ficar aí por um tempão Travou aquele topinho do dia 8 lá E não foi mesmo, hein, senhor? Não vai Não vai mais também, cara Pelo 15 minutos e pelo 5 aí É uma característica dele Possivelmente ficamos aí agora Por um bom tempo, né? Pra poder vender Eu venderia somente abaixo do 300 Se não contar abaixo do 300 Não vai disparar muita alta, não, cara Pode ser até aqui Uns 600 lá Alguma coisinha assim O mercado vai ficar travado Obrigado demais aí, Pascoalini Acertamos 570 no final ontem lá, né? Coincidência, né, cara? Ficou por 20 pontos, né? Mas, tá bom O que importa se o pessoal levou até lá? 760 o alvo? Até acredito que vai, cara Mas Na minha opinião A consolidação vai ficar aí Hein? Pode falar Uma comprinha até o 410, né? Eu acho meio farsa barra, sabe, cara? De verdade mesmo Não acho que é um ambiente aí Sabe, ó É Setup na Copa 360 Você tá vendo que ele já não vai 300 abaixo Muita gente já vai vender O mercado não cai É um pouco de paciência O 1 minuto em cima da 34 com a 72 não cai O 5 minutos em cima da 34 com a 72 não cai E o 15 minutos também O 15 minutos tem espaço pra cair até o 101 e 500 Eu acho que ele cai, cara Mas ele pode subir um pouco ainda Pra depois cair É uma questão de paciência Se tiver o setup na compra Eu compro Se não tiver, não compro Pra vender 300 abaixo Vai tá dando uma vendinha É o 2G no diário, né, cara? 225, 230 abertura, né? Tá tudo nos main aí, né, Charlão? Os VWAP main, os ajuste main Water main Tem tudo aí pro main aí Vai ficar parado esse mercado aí, cara A característica aqui pra mim, ó É o 5 minutos Não consegue perder 34 com a 72 E o 15, cara Tá? Ele não vai perder Então ele pode cair até o 101 e 900 Até o 101 e 500 Pode, deve Mas o 15, ó Ele não vai perder, cara Essa média móvel 72 aqui Então se tiver uma condição de vender aqui 300 abaixo Stop atrás do 3 Tá, ó Tá vendo, ó Vendeu 300 aqui Stop atrás do 3 Beleza Se mandar maior do 3 Compre Se começar a cair Aproveita, né A quedinha aí Porque quanto mais cai Mais ele tende a parar de cair aí pra baixo E voltar Tá? Aí pra quem vendeu 300, ó Vai ter que aguentar Se perder o 160 Fica bom Mas tem que perder o 160 Só que se perder o 160 Ela é roupa debaixo do bola, ó Aí, Wilson Filho Pra quem queria vender Era o 300 aí Por enquanto, né Vamos ver se ele já dá a queda logo Tem que fechar embaixo do 160, galera Se não fechar embaixo do 160 Essa vela do 3, né Oco nos 5 minutos É que esse oco nos 5 minutos aqui, cara Parece que o cara tava fazendo aquelas paralelas Sabe aquelas barras assim, paralelas Que tem nas Olimpíadas Aí, de repente, escapou o braço Ele meteu o sovaco aqui no ferro Aqui, ó Pim! Veio parar o ombro lá pra cima Entendeu esse cara? Assim, ó É... E cara, porra Tomou ali uma na... Tamo ortopedista Na quicila mesmo Então... Só cai se perdeu o 160 Maior do 3 Espera pra comprar O mini índice, cara Quando ele tá em cima desse jeitinho aí Que vocês tão vendo Da 72, cara Eu entendo que a gente vende, né Mas você pode ver, ó Não cai, cara Tá vendo, ó Ó Ó o mini índice O 5 minutos em cima da 34, ó Não cai O 3 minutos em cima da 72 Não cai Tá vendo? Pode ser que ele ganhe o 160 abaixo? Pode ser Em algum momento ele pode fraquejar na queda? Pode Você percebe que pra quem vendeu Ou botou no bolso Ou já tá Vendo voltar tudo Por quê? Porque Não cai aí, cara Fácil não cai, né Vai chegar uma hora que vai cair, você entendeu? Essa azulzinha é 34 exponencial E a laranjinha é 72 exponencial De um jogo grande que eu tenho de médios aí Que eu uso, querido Essas são as médias lentas, né Ai, ai Viram a entrevista lá hoje, pessoal? A entrevista Muito boa Curtiram lá, cara? Pô, cara Um sol, cara O cara fica alucinado Quem vai dar venda momentaneamente É o dólar lá, hein O dólar acho que vai dar aqui um Uma escorregada aqui, ó Fala, Gago Beleza, cara? Sequestrado, tá, Vô, Gago? Também não acredito que pode ser muito Vamos ver aqui, cara Esse dólar aqui Pra dar muito, né? É que de cruzado pra cima aqui, ó Embora bem lá embaixo, né? O que que eu vou falar? Será que vai desabar isso aqui? Venda no dólar É que é assim, cara Pelo tempo gráfico pequeno A consolidação Eu não acho que ele cai muito, tá? Mas se você olhar aqui, amigão, ó Se tem uma possibilidade De mostrar uma novidade Fortuna na queda pra gente aqui Essa venda do 9 Fechando esta vela do 30 Próximo do 200 Eu acredito no rompimento do fundo lá, cara Mas você entende que eu vou acreditar no rompimento do fundo Desde que esta vela aqui do 30 minutos, ó Ela tem que fechar na mínima Rompendo pra baixo Aí sim Porque se bateu a venda 9 E os caras meterem pavio nessa vela do 30 Que falta 5 minutos e 40 pra fechar Pode até ser que ele caia lá, sabe? Mas não que eu vá conseguir junto Porque ele vai me tirar fora Tem que ser de uma vez Se falta 5 minutos e 30 pra fechar a vela do Do 30, né? Se vai cair, amigão O fechamento do 30 aí Que entrega tudo E o mini índice lá, ó Como comentado, né? Na mínima e máxima maior do 3 A ponta é compradora Se tomar um stop aqui Eu volto pra venda E vou segurar vendido, tá? Mas é comprado no mercado 310 Naturalmente Com o gráfico aí dos 5 minutos Em cima da 34 Tá vendo aí, Wilson? Amanhã é vencimento desse dólar É Todo último dia útil Pro primeiro dia útil, né? Último dia do mês Último dia útil do mês, né? Açaí tá servido aí, Luiz Camilo Parabéns aí Não posso colocar o DVR lá, JP Me atrasa o lado, cara Você quer ver, ó Quanto que nós estamos aqui em segundos de delay aqui, pessoal? Pode dizer? Pode dizer Se eu botar o DVR, cara Vai aumentar o delay Tem que fazer de tudo pra ficar leve Pra poder a gente tá no mesmo O mais próximo do mesmo segundo Entendeu, cara? Aí se eu deixo o DVR aberto Atrasa o lado, cara Pode falar? 3 segundos, Charlão Pra mim aqui 4 segundos, né? É isso que tem que fazer Não dá, não Eu tinha Eu deixava antes Esse negócio Em Lisboa, lá Eu firmi no 2 segundos em Lisboa, cara É que tem gente que mora muito nos interiores No canto aqui do Brasil, né, cara? Demora mais pra chegar o sinal Puta, que delícia isso aqui, cara Só que eu vou dar um intervalo Water, please Ai, Deus Itacoaquecetuba Porra, cara Onde é que é isso? É São Paulo ou é Rio de Janeiro? São Paulo É litoral, cara? Interior Tá Será que, ó? Fica no Afeganistão, né, cara? 8 segundos e Itaquera Porra, aperta o F5 aí Que vai diminuir Vamos ver O que que aconteceu? Ó O dólar é vendedor, né? E a expectativa Pra mais queda É desde que O preço realmente, né, pessoal? Fecha a vela do 30 minutos Na mínima E a próxima abre E rompe pra baixo, tá? Então nós estamos vendendo no 9 Mercado contabilizando 4, 4,5 4, 4,5 Esperando que ele realmente Venha pra desabar Perdendo o 78 Se perdeu o 78 Lá, na minha opinião Tem que fechar a venda E voltar pra compra, tá? É... Parciais na mão Eu tenho que apertar Stop aqui Senão tem gente Que vai deixar Voltar tudo na cara, né? E não Não podemos Deixar isto acontecer Na minha opinião, tá? Eu ficaria com Stop Momentaneamente Na venda do dólar Ó Que foi aqui, né? Vendeu 9,5 Stop do dólar 7,5 Tá? E vamos ver o fechamento Da vela do 30 minutos Se fechar aí pra baixo Cara Levem fé no rompimento Do fundo lá Até o 63,64 Se bater lá Tem que ter ordens Lá embaixo do 70 Pra fechar a venda Se fizer maior do 5 Acabou a venda A queda pra acontecer Na minha opinião 30 segundos Pra fechar a vela Do 30 minutos Não estopa E desabou Mini índice A ponta é Compradora no mercado Então pra quem Vendeu 300 Deu o escalpelador Nós sabíamos Que não tínhamos Muita possibilidade De queda Por motivos Óbvos Do preço estar em cima Da média móvel 34,72 Comprado no mercado 310 E esperando agora Ver se ele vai Dar um sorriso Aí né Podendo atingir Até o 102.900 103.000 Lá Tudo é bastante Tá? Ontem tivemos aqui Então Dois Grandes momentos Importantes Embora não Quando eu estava Com vocês Mas foi o 102.300 Que eu vou jogar fora E o 570 Fechamento do mercado No dia de ontem 27 de julho 550 O que é uma vitória Pra mim Principalmente como estudioso De mercado Tá acertando esses alvos Certamente ficaria mais contente Se tivesse o operador meu Chegando comprado Neste ponto Tá? Passando aqui Esta região Do Do ajuste Se é que vai passar Né? Sempre eu vou buscar O toque na linha Lá em cima 103.080 Aproximadamente Certo? Não é fácil Pra poder atingir Esses níveis Lá Certamente Qualquer coisinha Que Qualquer coisinha Que acontecer Aí Vão derrubar O mercado Na minha opinião Não venda Enquanto não tiver Menor do 8 300 É stop 300 Eu deixaria Uma venda Aqui Ó O preço Chegou aqui Não rompeu 430 Vocês estão vendo Aí Né? A vela Do 8 Minutos É quem tem que romper O 430 Ó E conseguir Ir embora Pra alta Tá vendo? Essa velinha Do 8 Aí Se isso não acontecer Os mais ordinários Aquele que na verdade Não tem vergonha Aqui ó Tá? Vai deixar um stop E venda 360 370 Só interessa A ponta compradora Nesse momento Com o preço Acima do 430 Então O vela do 8 Ó 4 segundos Vamos ver se rompe Aqui o 430 Ó Não rompeu Fechou Tá? E tá aí Pra tentar romper Certo? Beleza A venda É alto risco A venda A chance É de tomar um stop A prioridade É a compra Eu vou comprar Sempre setup Rompeu 430 Aqui ó Eu tenho que botar Uma linha aqui Pra cientizar Só existe compra Só existe alto A partir de agora Contanto que o preço Fique eternamente Acima dessa linha aqui Por quê? Porque é uma região Crítica Vai explodir na alta Diz lá o Pérez Presta atenção Que se o preço Não conseguir Cara 360 370 Eu preciso Na verdade Estopar as compras No lucro Tá? E aí mandar um Ninguinha de ferro Eu posso vender pouco Obrigado demais Aí Yuri Cavalcante Estou comprado No 290 Qual o melhor stop? Bruno Porto Carradori Você já tinha que ter colocado No bolso Né? Com tudo Com tudo que você Viu comentar Toda análise Que eu fiz aqui Foi pra você Tomar decisão Você não Conseguiu Perceber Tá? Onde é que morava A ponta compradora? Acima do 430 Ele cotou Pra cima do 430? Não Estopou 370 Alguma coisa Você tem que ter Botado no bolso Pra quem Vendeu 360 E 370 As vendas São sempre Difíceis Porque o preço Tá em cima Da média Móvel 72 Pra poder Voltar Pra ponta Compradora Eu diria o seguinte Eu só volto Pra ponta Compradora Se eu tiver O meu setup Na compra Este No 2 Ou no 3 Minutos Ou seja Lá no 435 Eu bato Uma compra Com você Isso cara Estopa mesmo Né? Fala Juninho Beleza Cara Cadê você Desapareceu Bicho Dá uma notícia Pra nós Aí Obrigado Bom trabalho Pra ti Também Parabéns Aí Tá feliz Aí nas cripto Né cara Vambora Vamo pra cima Vamo pra frente 430 435 Eu bato Uma compra Mas vocês tem que entender Que aí É uma cabeça Do pivô Importante Né? Onde o preço Ele deveria Realmente Explodir Na alta Se ele só Dá um tirinho De espoleta Não adianta E na contramão Eu não tenho como vender O preço Aí Tá pessoal Mas De qualquer forma Chamando a atenção Pra vocês Que o preço Aí Nesta região Tentou Fez uma grande Tentativa De ir E não foi Então Pra eu poder Comprar E continuar Na compra Setup Na compra Enquanto isso 370 Abaixo Ninguém é de ferro Vendo pouco Compro muito Dúvida Obrigado 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 Demais Que legal Vamos pra cima Vamos pra frente Juninho Foi impressionante Hoje Na 305 Lá Cara Essa pegada Aqui Hoje Aqui No 1 minuto Como foi Mas daqui Pra operar Vai ser difícil Tá lá Lembrem-se Pra quem Comprou 430 435 Subindo Pagando stop Vou falar um negócio Pra vocês Pessoal O preço Só vai ter Força Na ponta Compradora Se ele romper Esse 480 E explodir Na alta Olha a porrada Do índice Se liga aí Luiz Camilo Que eles vão Eles vão Aqui Afundar O preço Aqui Toma cuidado Não confia Na compra Não Vamos apertando Stop Tenham prudência Nessa Tentativa Do preço De ir pra alta Vendeu 360 Estopou 435 Perdeu 60 Comprado 435 Pagando stop Tô comentando Apertem Os stops Na casa Do 430 Aqui Porque se Vacilar Eles vão Bater E vão Devolver Lá No 300 Fortão Isso aqui Parabéns Parabéns Juninho Metendo Metendo o dedo No live Valeu Valeu Você acabe Lá Pérez A venda A venda A venda no dólar Ela segue Tá Eu vou orientar A venda no dólar Querido Ela não tem saída Da ponta Vendedora Stop 7,5 A vela do 30 Já fechou E não caiu Agora Agora Você vai Você vai ver O rompimento Do 200 Possivelmente Essa vela nova Do 30 Ela deveria Ficar caída Aí pra baixo E começar A afundar O 60 Você sabe Que não é Uma missão Fácil O que eu vou dizer Cara Mínimo e máximo Maior Dos 5 minutos Eu vou Estopar as vendas Eu bateria Uma compra No risco Se eu Tivesse No lucro E a vida Pra compra Não vai ser Uma vida fácil O mini índice Pra quem Bateu compra No mercado 430 Tá pagando Stop Conclusão Tem um acerto Um erro E um acerto É isso que eu fiz Até agora Com 3 operações Tá começando A dar pra jogar No positivinho E desconfiado Com pouca confiança Realmente Imaginando que o preço De verdade Pessoal Eu compro O preço Aqui No 525 Aqui Tá Eu compro Ele aqui E vou ficar Comprado Até que exista Mínimo e máxima Maior Mínimo e máxima Menor Do 2 Existe Menor Do 2 Não Então Enquanto não tiver Mínimo e máxima Menor Do 2 Eu vou subir Comprado Quando ela fizer Mínimo e máxima Menor Do 2 Eu vou vender Uma vez O risco Dúvida 525 525 Nova compra Stop atrás do 2 525 Nova compra Stop atrás do 2 Onde é que vai ficar O stop Vamos ver Vai O stop vai ficar No 4 7,5 Pronto 525 Estou comprado Quanto que eu perco Perco 50 Então Tá bom E agora Agora Vou seguir Comprado Até que Exista Mínima E máxima Menor Do 2 Pessoal Cuidado que o preço Se sobe Vai lá no 800 Pelo menos Tá Aí paciência Acredita Acredita Operador Tem alguém No dólar Sim ou não Vendido No 9 Tá No 9 Do dólar Deixa vir Cara Deixa vir Stop Atrás do 5 Aqui ó Eu vou apertar Esse stop Para garantir lucro Isso sim Tem que esmagar Stop Do dólar É muito Comprado No índice Até o 550 Cara Tira do 550 Pode tirar Tira Deixa passar Vamos enfrentar Desce a venda No dólar Aqui com o 3 Minutos Enquanto não tiver Stop no 3 Deixa correr Mini índice Mini índice Cara Acredita Operador Enquanto não tiver Mínima e máxima Menor Do 2 Ele não tá aí A toa Vai passar Pra não passar Vai ter que fazer Mínima e máxima Menor No 2 Ela existe? Não Eu só stop Eu não vou vender não Tá Paciência Ainda Ainda vou falar O negócio O correto Pra mim É deixar Um lastro Aqui Estopar 460 465 525 Nova compra Aqui no mini índice Enquanto não existir Menor do 2 Não Tem saída Para quem conseguir Correr Para quem conseguir correr Para o 3 Pode ficar melhor Só não Para quem comprou Agora aqui Mas eu colocaria Do 525 Ou 460 Paciência Para poder acertar Você acalma O dólar O dólar Cara Para quem está de fora Cara Você tem que vender O dólar de novo Aqui amigão Ele vai Se ele baixar Aqui ó Do 97,5 Ninguém Escola o preço Vai desabar Tá Presta atenção Menor do 1 Trimpolim no dólar Você acalma Charlon Você acha o dólar Lá no 150 Muito? O que você acha? Fala para mim Me diz você Cara Joguei uma projeçãozinha Do 15 lá Replica Ondinha 3 Não Responda o que você me perguntou Eu acho Muito Mas eu Acreditaria Pô Acreditaria Tá meio muito Hein Barba Você também Tá pensando Que isso daí Isso é dólar Cara Isso daí Não é Sei lá Peso argentino Essas porra Calma Não saiu Da ponta Compradora Vou comprar O 525 Novamente Comprou 525 Stop 460 Não estopou Nova compra 525 A partir do momento Que o mercado Começar a subir Aqui no mini índice Vou seguir a compra Com Mínima e máxima Com o 2 Inicialmente Tá Só saio da compra Se tiver nova Menor do 2 Por enquanto Seria stop No 460 Valeu aqui No 475 Não estopou Fugiu no ruído Aqui O alvo do índice Cara Eu vou lá Bota no 860 Depois lá em cima No bola 100 Tá Denis Alves A hora que cair Não vai subir mais Se começar a cair De alguma forma Aqui Tá O trade Que eu poderia Olhar pra vender Vai ser Uma vez Eu vendo Vendo pouco Eu tenho que vender pouco Pessoal Porque é o seguinte Eu tô com 1 minuto Em cima da média móvel 72,34 Eu tenho 5 minutos Em cima da média móvel 34 Eu tenho 15 minutos Em cima da média 34 Eu tenho 60 minutos Porra Não dá pra vender Pra eu vender E pegar esse contra Eu vou vender Mínima e máxima Menor Dos 5 minutos Eu vendo E vendo pouco Porque a conta tendência O stop vai ficar caro Em compensação O meu alvo Tranquilamente Vai ser mil pontos Pra baixo Tá Vamos ver Fechamento de ontem 550 Linha d'água Exatamente Por isso que eu tô comentando aí Já é Curtiu aí Lázaro Parabéns Pegou o trade lá Parabéns demais Obrigado Vamos pra cima Vamos pra frente Eu vou vender 20 pontos Abaixo da mínima Da menor Dos 5 Pra tentar fugir Do ruído Isso significa Que eu vou vender No 4,3,0 4,3,5 Eu vendo no mercado Tá Não vendeu ainda Só estopou O 4,4,0 Setup de compra Está No 520 Do 520 Eu vou buscar 300 pontos Pra cima Pra quem ia sair No 550 Comentei Tira a ordem De lá Porque pô Você vai sair Na mão Mas não na ordem Você entende isso? E vou vender A menor dos 5 Eu vendo A menor dos 5 Uma vez Com vocês No conta tendência Eu acho Meio muito Cara Mas Beleza? É isso aí Eu vendo A menor dos 5 Comprador Na maior dos 2 Você acalma Vamos voltar Pro lanche Todo mundo almoçou? Quem não almoçou Ainda aí? Charlão Achei que você Ia estar no acarajé Aí Óleo de tempero Já não aguento Mais comer acarajé Eu tô comi 2 Fala Charlão Tudo bem? Aproveita que tá na barria Dá uma chegada Aqui em Belém Que tem um chevette De 10k Só o filé Tá vendo? Olha aí Cara Pô Vamos pagar mais 10k Pra levar pra Floripa Vai ficar top Pô Aí é bom, né? Aí deu bom Tudo bem aí? Quando é o próximo Quando é o próximo Vaca-Véia Só me avisa aí Que a gente vai daqui De Belém pra lá Não sei se vai ser No Vaca-Véia Mas vai ser Pablo No dia 18 de setembro 18 de setembro Se você tiver por lá Vamos dar mais um abraço Vamos juntar o pessoal lá Cara Curtiu aquele dia, né, cara? Na hora eu vou ficar mais tempo Porra, foi top demais Top demais Conheceu bastante gente ali, cara? Só as lendas, cara Foi muito top mesmo Vamos fazer dia 18 de setembro novamente Perfeito Mais um evento lá Valeu, mano Tô por aqui Tem que pegar uma Marajó, Charlão Você já pensou se eu pego uma Marajó, cara? Porra, Gisele me devolve Não tem mais como devolver Minha mãezinha Tadinha Pro pai, né? Ah, me devolve Uma hora Adoro um carro velho Segue a ponta Compradora 525 aqui Stop atrás dos 5 minutos Pra quem conseguir subir Só vendo A partir do momento Que existir Mínimo e máxima Menor dos 5 minutos Vou vender 20 pontos Abaixo da menor dos 5 Tem que comprar um Fiat 149 149 Você nem conhece o carro, Lázaro Na verdade, cara Qual que era esse? 149 Nem existe isso É 147 É claro que é 147 Essa desgraça aí Tive uns 4 Meu Deus do céu Que eu já mexia com o carburador Isso aí Tinha que empurrar Na descida Pra ele andar Que nem Só não era pior Que o Espacio O Espacio Meu Deus do céu Buenas tardes Charlie Brown Fala, Sinad Tudo certo? Tudo bem Você como está? Tudo bem? Tudo beleza, cara Tudo certo E aí, Salvador? Tudo quente? Porra, deu uma esquentada Hoje aqui Maravilhosa, cara Que show Que show Já visitou Algumas praias aí? Praia sim, cara Fui no buraquinho Fui Agora eu vou pedalar Agora de tarde Vou dar uma pedalada Até na Barra Ah, legal Legal Daqui do Rio Até na Barra É E depois eu vou Pegar um Uber Vou lá no Pelourinho Do Pelourinho Vou fazer uma caminhada Até Santo Antônio Além de Lisboa Porra, que show, cara Aí eu vou tomar Uma cerveja com o pessoal lá Fui Agora eu fui Agora eu fui No parque da cidade De manhã Sim Andar de skate Dei entrevistas lá Na verdade Que legal, cara Pô, é massa pra caramba Tem muitos amigos aí Um grande amigo meu aí Até trabalha com a gente também Com os grupos Porque além de ser Ele é o vocalista do Lodum Matheus Vidal Que legal Espetacular Espetacular uma pessoa Daquelas que só somam Sabe? Que legal E também a guia historiadora aí É um espetáculo Uma pessoa maravilhosa Que legal Uma energia que só soma Muito bom É isso aí Espero ter oportunidade Show O 435 Vai ser a venda Eu vou arriscar Eu vou arriscar essa venda aí Estou comprado 525 Mãozinha miúda Eu vou vender O 435 Uma vezinha Pra ver o que vai dar Cachaça do Cravinho Lá no Pelourinho Não tem igual Sempre que vou Trago pra família Puta, a cachaça Não tá aguentando mais Meu Deus do céu Mas falaram bastante Do Cravinho Fala, Gustavo Ferreira Tudo bem? Obrigado demais aí, querido O Fiat 147 A 149 Porque descaixaram Mais dois problemas Falou o Menino O Lázaro Eu vi aí Juninho Eu tô indo embora No domingo De manhã cedo Hum, moela com farofa E sim, hein Bom A venda Vai ficar no 435 A compra 525 O dólar Tá É o seguinte A venda É tendência A venda É setup As vendas Estão aqui Eu vou botar No 1,5 No 8 Ninguém é de ferro Tá Tá Uma vez Porra Eu quero ir no Jalapão Me leve aí Juninho Vamos marcar Olha só Olha só 525 A ponta A ponta é compradora Stop E vendo 435 Paciência Vamos ver o que vai acontecer Se explodir na alta Busquem 300 pontos Mais uma semana de glória Hoje foi Milão Parabéns Onde você tá em São Paulo Pra ir Pra mim Estarei em São Paulo Dia 18 de setembro Cara Dia 17 de setembro Eu tenho um evento em São Paulo Com o Sasaki Dia 18 de setembro Nós vamos tomar uma cervejinha Todo mundo junto aí Murdoque Aí sim Cara Vamos sim Deixa subir Deixa subir Que se ninguém parar o preço Aí na casa Do Confere aí Ah não Aí não é o ajuste Aí é Linha d'água Vamos botar um stop Pro comprado Aqui O comprador Do 525 Vamos botar um stop No 485 Tá E agora é a hora De ver o que vai acontecer Tá aí Se deixar só esse pavio Zinho aqui Vamos se arrepender De não ter saído Mas se ele puxar na alta Aí pra quem Pra quem não saiu Tudo Diminui a mão Pronto Eu não tenho por que sair Tá Eu vou ficar com os 5 minutos Cara Eu acredito que se eu não ganhar dinheiro na compra A venda vai dar boa É arroz Charlão O que que é arroz Cara Você fala é arroz Você tá querendo arroz Felipe Cavalcante Não sei O que que é isso daí Eu não tô conseguindo analisar aqui Querido Esse papel que você tá querendo Esse ETH clássico Boa tarde Eu não fiquei até tarde ontem Vendo a reprise de ontem Muita gente assistiu a reprise de ontem Cara Curtiu lá Deu bom né Máxima do dia de ontem Mais importante que a máxima É o fechamento do dia de ontem Obrigado demais também Mas é isso aí Pra quem quer sair Tá no ponto aí Vamos ver Vamos ver se o dólar Pra ter alvo Pro dólar ter alvo Vamos deixar ele estartar Uma operação aqui A venda é 2 Desculpa 1,5 O stop compra 8 Se perder a queda aqui Nós vamos aí Possivelmente lá Eu acredito até num 64 Desde que o preço feche Embaixo do 80 Que é uma missão difícil Na minha opinião Parabéns aí André A cerveja de hoje tá paga 500 reais no mini índice Parabéns Like garantido Obrigado demais aí Ó O preço tá tentando aí Eu vou ficar com o stop Tá Na menor do 5 Pode falar Pode falar Pode falar Eu tô orando aqui pra bater no 600 Deixa cara Que se ele bater Ele passa Ele vai ganhar ar Aí até o 860 Então consumindo aí Até acredito que pode Por exemplo Não passar Entendeu Aí nessa condição Aperta stop Eu vou vender 20 pontos Abaixo da menor do 5 Uma vez Só que enquanto ele tá subindo Comprado no mercado 525 E deixa subir Se ele for lá no 800 e pouco Eu vou com ele aí Fortão Fazer o que? Deixa aí Quer subir Deixa subir Tá passando aí então A linha d'água né Porque aqui ou não passa Ou acelera De duas uma Só que Conforme existe o Ou acelera Eu não devo vender Eu devo sustentar a compra Se ele não Se ele acelerar Eu tô comprado Se ele não passar Daqui a pouco Eu vou botar o stop Venda 510 Menor dos 5 20 pontos Eu vendo esse mini índice Obrigado demais também Acredita operador Brito Parabéns aí Como alterar a senha Da clear Ah cara Você tem que entrar no site Ali daí né Pra poder fazer isso ali O dólar ainda pode dar queda Hoje O dólar tem a venda No 7,5 Se vai dar queda Que caia No 8 Pra quem ganhou Dinheiro na venda Ou sem família Aquele que realmente Não tem Não vai ficar chateado De tomar o stop Eu vou bater uma comprinha No 8 A chance de ser sopa De sopa É grande Sérgio Santiago Tô terminando 3, 3 e 15 Aqui Vou dar uma pedalada Até no farol da barra Lá vou pegar um Uber E tô chegando lá No máximo De 4,5 A 5 horas Vamos lá Tomar uma cerveja Pedreira Tá me ouvindo aí Cotler Vamos ver quem que tá por aí Quem vai tomar uma cerveja Hoje lá Aqui em Salvador Deixa eu ver meu time aqui Isto Vou me arrumar um computador novo Almoçou? Sim Como se é um açaí, né? Poxa, calor danado Juninho Parabéns Quer ver? Bahia 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 Foster não vai poder ir Varandas Tá fora Rogério Trêder 17 horas Santana Fala Santana Tá por aí, cara? Vamos colar lá Quando é mais ou menos 16h30, 17h Estou por lá Estou por lá já Cotler Fala Cotler Dá um salve aí, cara Pra gente poder unir Pra quem não vender Eu vou vender aqui O 490 Aqui tá A venda já foi aqui 520 Mas eu não vou falar nada Vou ficar aí Vendido no mercado Stop atrás dos 5 minutos E boa viagem Lembra que eu falei A venda Pra mim É que é difícil Acertar isso aqui, cara Mas de verdade, galera Com paciência A venda Pra mim É pra pegar Mil pontos Pra baixo Ah, gostaria De fazer Caldas Novas, hein, cara Obrigado Se eu dou mentoria Eu dei bastante Mentoria E tô me organizando Pra ver como é Que eu vou entregar Tudo isso daí Novamente Claro, Michel Se acalme Copiou Sérgio Santiago Vamos sim, cara Vendido 490 Pra pegar Mil pontos Pra baixo Alvo da operação 101 Onde é que eu vendi, hein 101 490 Inicialmente Stop atrás Do 5 Inicialmente Na sequência Stop Atrás Do 8 E atrás Do 15 O 15 No final das contas Pra quem conseguir Não vai ser uma missão fácil Naturalmente O 15 Na minha opinião Nós pegamos Com o 15 Tá vendo Parabéns Aí, Daniel Pra quem vendeu Não sai não Não sai não Ele vem pra romper O fundo aqui Do 600 Primeiro stop Atrás do 5 Você vendeu O 490 O teu stop Vai ficar aqui No 550 Tá Quanto mais A gente conseguir Aguentar Mais eu quero Ficar com O 15 Minutos Qual seria O motivo Da venda O motivo Da venda Nos 5 Minutos Pra mim É alguma coisa Que eu vou Considerar Como um Toplo Triplo E no caso Na linha D'água É risco É risco Ainda é risco Exaustão Não Toda vez Que eu vou Que vai Que vai se posicionar Com um minuto Em tendência Um minuto Tá em tendência De alta Eu vou Bater Uma venda É risco A chance De dar Errado É maior Ah mas Por que Você vendeu Cara Pra quem Vendeu 490 Vendeu 2 Tira 1 E boa Viagem Não estopou 5 Quero ficar Com o 15 Quer dizer Porque é o seguinte Tá vendo Quem vendeu Aqui Tá vendo É a mesma Venda Existia Existia Volatilidade Lá Naquele Momento Vamos ver Quem sabe A gente Acerta Aí Cara Sim Terceiro É a linha D'água Mais dois Toques Ó Amigão Mari Sanotos Entenda Uma coisa A venda Do dólar Ela já Acabou Então Então Vendemos O dólar No 9 E Vendeu O dólar No 1 E 5 As Duas Operações Elas Deram Vitória A Nova Venda Estava No 1 E 5 E Ela Não Acionou Então Não Tem Não Existe Venda No 4 E Agora Bater Uma Comprinha Aqui No 7 E 5 Para Poder Fugir Do ruído Eu Subiria Aqui Para 8 Minutos E Te Diria No 1 E 5 Se Bater A menor Do 8 Minutos Eu Stop E Vendo Então A tua Venda No 4 Para Minha Ela Não Sei Por Que Você Vendeu Você Entendeu Eu Vendi Duas Vezes E Deu Certo As Duas Vendas Que Eu Vendi Ela Deu A Favor E É Por Isso Que Tem Que Tem Uma Metodologia De Trabalho O Que A gente Chama No Mercado Financeiro De Sistema De Trabalho Um Sistema Operacional Trade System Então Quando Eu Olhei O Gráfico Nessa Condição Aqui Eu Sabia Que Eu Deveria Vender Ele Vender O Preço No Nove No Nove O Preço Bateu No Dois Alguma Coisinha Eu Botei No Bolso Não Perdi Dinheiro Nova Venda Deu No 1 E Meio Vendeu No 1 E Meio Ele Bateu No 97 97 Ele Deu Lucro E Não Deu Prejuízo E Depois Eu Não Era Que No 8 Eu Compo Mercado 8 E Agora Tô Com Stop No 1 E Meio Mínimo E Máxima Menor Do 8 Eu Vou Estopar A Compra Do 8 E Vendo A Compra Do 8 É Uma Compra Mais Lazarenta Você Entendeu Porque A Tendência De Queda Fala Thaís BT Tudo Bem Veio Tentar Um Dinheiro Da Feira Aí Agora Tá Difícil De Esperar O 850 Sim Agora Tá Difícil De Esperar O 850 Demos O Voto Na Ponta Comprador O Preço Não Puxou Na Alta Vendeu 490 Comentei Pra Quem Conseguir Sustentar A Venda No 15 Minutos Vamos Pra Queda Mil Pontos Pra Baixo Que Vai Ser O Meu Alvo Podemos Vender A Menor Do 1 Pra Vender A Menor Do 1 Você Tem Que Ter O Conceito M3 Trabalhando Pra Baixo O preço Embaixo Das médias Cara Vamos Ver Ainda Não Né PG Tá Chata Vendo Aqui Ainda Né Inicialmente O preço O mini índice Tá Tendência De alta Pra Quem Vendeu Poderia Estopar Aqui No 460 Tá Vendo Nem o Stop Não quer Baixar Tudo Bem Vou Ficar Com 15 Não É Pra Baixar O Stop Segue A Ponta Vendedora Mil Pontos Pra Baixo Tá Na Tela O Alvo 101 490 Olha o Canal Em azul Pessoal Tão Vendo Aí Ó Tá Não Que Mania De Fazer Isso Nível De Idiotice Tem Que Tem Um Limite Não Pode Deixar Em Aberto Assim Ó Charles Dá Control Z Pra Ver Se Volta A O Que O 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 Control Z Salvou Pô A D Não Conseguiu Control Z Esses Dias Ó Cês Estão Vendo Aqui Obrigado Hein Nada Olha Olha aqui uma coisa, galera. Dá para entender aí, por que o alvo do 101.490 e por que o que eu estou abrindo venda aí, no conta tendência. Sim ou não? Por favor. Sim, dá para entender. Agora está aí, tem um canal de alta, o preço bateu lá no topo do canal. Não consegue passar. Vendeu. O alvo vai ser a meiuca aqui do canal. Qual é o problema? O 1 minuto está em tendência de alta. Lembra o que eu falei? Primeiro eu tenho que estopar com o 5. Poderia estar estopando a compra aqui no 450. Para quem vendeu o 490, tá? E é o seguinte, pessoal. Com paciência, em mais uns minutinhos, eu vendo aqui a menor do 3 e engato nessa venda fortão. Certo? Tá. Se eu estiver enganado, eu vou deixar uma compra. Ó. Eu vou explicar o posicionamento. Vendeu 490. Eu vou botar o stop no 490. Pronto. Para ninguém ter dúvida que vendeu 490. O preço deu 110 pontos para baixo. 490 eu vou brecar a venda. 490 eu saio no 0 a 0. 370 abaixo. Segue a ponta vendedora. Tá. Onde é que eu vou comprar? No 550. 550. Curtiu lá, Murdoch? Pra você ter vendido no 530, agora, cara, já vai dar para estopar, ó. No 450, 460. Porque ou ele perde esse 370 aí e cai, ou se ele bater 470, ele vai lá para romper o topo. E não estamos no ponto ainda. É igual o dólar aqui, ó. Bateu uma comprinha no 8 do dólar, ó. E ele está vindo para estopar aqui no 1,5. Tá vendo? A compra, conta tendência. Esse é o preço de você operar o conta tendência e querer pegar tudo. 1,5, ó. Tá vendo? Ele tem que cair fortão, tá? Se ele não cair fortão do 1,5, o preço vai fazer 98,5 e vai voltar para estopar também aqui. Aí é foda. Fala, Augusto Pedreira. Beleza, cara? Estou saindo 3,5 daqui. Estou saindo. Vou chegar lá para 4,5, 5 horas. Ontem você não foi notificado gritando no quarto do hotel? Não fui, cara. Na verdade. Você está vendo que coincidência lá, Goulart? O dólar, né, cara? Ele veio lá nos alvos mencionados, né? Do... Aqui lá perto do... Quanto que era, cara? Eu até esqueci. Perto do 37, 240, né? Bateu aqui no 41. Eu estou em Salvador, não estou em trânsito. Estou a semana inteira aqui em Salvador, cara. Nós chegamos no sábado e vamos embora no domingo. É hoje a notificação. Aí o que eu comentei, né? Para quem vai vender no 1,5 aqui, pessoal, o preço para valer essa venda aqui, ó, e pagar o stop, né? Ele tem que desabar. Eu vou colocar um stop e se não tivesse ninguém olhando, eu ia bater uma compra na maior do 3 minutos. Vamos ver se o mercado anda aí na queda. Para quem vendeu o 490 do mini índice, ou mais até, né? Não deixa passar para cima do 490, tá? Stop a 490. Eu vou comprar no 550, que se puxar na alta ele passa, menor do 3 eu vendo. Obrigado demais aí. Estamos na luta, é, Berson Martins. Obrigado demais. Obrigado demais aí, cara. Vamos para cima, vamos para frente aí. Mercado indeciso, né? O dólar, ó, para quem vendeu no 1,5, tá? Vamos fazer o cálculo aqui, ó. Por isso que tem que comprar menos, e daí você, para quem, muitos de vocês vão aprender bastante a operar aí, tá? Não dava para comprar a mesma quantidade de contratos. Para quem trabalha com um contrato, você vendeu, pegou 3, 4 pontos. Você vendeu, pegou 3, 4 pontos. Você comprou, perdeu tudo. E você vendeu e está com 2, 3 pontos na mão. Quer dizer, você está aí com 10, 20, 30 reais, né? Já teve com 60, 70, né? E você percebe que o mercado não anda. Olha a venda no mini índice, tá? Atenção. Na menor do 3, a venda no mini índice, o ponto é aqui, 400 e... Eu vou botar numa casa que ninguém vendeu ainda. No 400 redondo aqui, tá? E o 4, 9, 0, stop. Em definitivo, abraçado na venda. Estou segurando a venda lá do 500 ainda, deixa eu falar. Stop atrás do 15. Isso, segue a ponta vendedora. Está com 15, está com 15. Abraça ele, que ele vai longe, cara, tá? Quem que falou só que eu não vi aqui? O Lacerda, né, cara? Tudo bem? Isso, ele vai lá, Lacerda. É isso mesmo. Cara, vem com 15 e batalha os mil pontos para baixo aí porque ele vai entregar, Lacerda. Tá? Vamos lá. E aqui, ó, o vendedor do mini índice com 15 minutos, alvo, 101, 490 lá, né? Tá. Esse aqui, está feito aí. Beleza. O dólar, né? Comentei para sair aqui estopado e comprado na maior do 3. O dólar está começando a dar stop e começando a dar trabalho. Não compensa, na minha opinião, ficar operando desse jeito, certo? Paciência, que não consegue subir, né? Eu analiso a ação, cara. Na verdade, só está difícil para mim aqui. Pois é, Jefferson, que pena, hein, cara? Ó, a explicação da venda do mini índice. Novamente. Está vendo aí na tela, aí, cara? Capitão Elsas, aí, ó. Olha aqui, ó. O canal em azul. Se liga no canal em azul, tá? O preço não consegue ficar daqui para cima. Linha d'água, fechamento do dia de ontem. O preço não consegue ficar para cima. Vendido. O alvão é fundo do canal. Mas, assim, ó. O preço não cai... Pensa assim. O preço para cair... Se ele cair assim, o alvo é 100.400. Mas não necessariamente ele precisa cair desse jeito, né? No outro lado aqui, ó. Pensa que o preço não cai, tá? Mas ele vai no fundo do canal, ó. E demora para caramba. Estopa. Faz aquela vida infeliz. E bate aqui no 101.800. E continua o canal para cima. Ele não precisa... Ó. O canal de alta que vocês estão vendo, ó. O interessante é olhar pequenininho assim mesmo, tá? O preço pode, né? O preço... Ele vai... A ideia é que o preço vai vir bater no fundo do canal. Se ele cai fortão... De elevador mesmo... O fundo do canal está aqui embaixo, ó. 101.300. Se ele consolida e fica ranheta aqui, ó. O alvo do canal... Ele se mata. Tenta cair, mas não consegue. Sobe um pouco. E tal. E fica. E vai. E vem. Pá. 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 E depois ele bate ali no 101.870. Todo mundo morto. Aquele dia de consolidação, lateralização, ferrar. E depois ele tenta subir. Tá. Então nós já entendemos, né? Que o preço está no topo do canal aí. E que ele pode fazer essas duas situações. Você viu que eu te dei um alvo aí. 100.300 com... 100.300 se ele vier reto na queda. E o 101.800 se ele cair consolidadíssimo, assim. Vamos na meiuca aqui, ó. E a meiuca está aqui. Esse pontilhado aqui chamado garfo de Andrews. Daí o canal, né? Transformado em garfo de Andrews, tá? Possivelmente cada vez mais com o gráfico do 30 minutos aqui. Apoiando o vendedor. Na conta tendência, né? Que vem aqui, cara. Pense que nós vamos ter aqui 4, 5 velas para chegar aqui, ó. No 101.570. Então, tua venda de repente ele pega e cai lá no... No 0.90. Aí ele volta no 350. Aí ele pega e volta lá no 160. Aí ele faz 380. Faz um pivôzinho de alto. Não sobe. E fica. E vem. E vem. E pá. E pá. Seriam aqui 3, 4 velas de 30 minutos. O preço para subir, naturalmente, né? Para cima aqui do 500. Eu não vou segurar com... Venda, né? Momentaneamente. O preço em cima da média móvel é 72. Essa venda, vocês podem ver. Que vender em cima aqui da média móvel é 72, principalmente no 3 minutos. É uma alegria que a gente acabou de ter aqui atrás, ó. Vendeu 300, o mercado bateu 180 e explodiu para cima. Vendeu 490, o mercado bateu aqui no 3, né? Deu aqui uns 150 pontos, ó. E não cai. Tá fácil vender esse mercado em cima da média móvel é 34 com a 72? Então, assim... Aí sim, hein, cara? Luiz Eduardo Magalhães aí, Giovannotti. Que legal, cara. O conceito M3 está virando, sim, né? Para baixo, tá? Mais ainda... Na característica do ABC. Isso que é o foda. Precisaria bater nova venda aqui na menor do 2, para poder, realmente, o conceito M3 virar para a queda. Com o mini índice, né? Em cima aqui da 34 com a 72, ó. Todo mundo que está olhando para a venda, inclusive eu, galera, nós estamos prontos para se arrepender e ver o preço batendo o alvo lá em cima, tá vendo? É um jogo de paciência. Vendi o alvito. Ó, Victor, vou te falar um negócio, cara. Se arrebentar esse 550 para cima aí, você pode sair da tua venda, amigão. Porque você está muito fodido nessa venda, esse mercado corre lá nos 106 mil, hein? Enquanto nós trabalharmos aí, realmente, tá? Dentro desse canal de alta aqui, do 15 minutos que você está vendo, e ele arrebentando o canal de alta para cima, nós vamos pegar uma linha aqui, cara, ó. E vamos duplicar o canal e vai virar um grande garfo de Endros aqui, ó, tá? Com o próximo alvo lá perto dos 104,3 mil. Você está muito ferrado, cara. Então, você pode perceber da seguinte maneira, ó. Para cair, cara, para você poder acertar alguma venda, você tem que ter o conceito M3 virado para baixo no 240 minutos. E ele está virado para cima, dando compra. Você entendeu? Ué, cadê os mil pontos para baixo? Guga, eu não dei uma garantia para você de que iria dar certo, né? Eu estou sendo explícito a todo momento. Se você não está conseguindo me entender, realmente fica um pouco complicado. As vendas aqui, ó, elas são sujeitas a perder realmente aqui a média móvel 34, com a 72 na queda. Olha bem aqui, ó, o preço, tá? São esses pequenos retângulos brancos e pretos aqui, tá, cara? Isso é a cotação do preço, certo? Essa linhazinha azul, ela é uma média móvel exponencial 34. E essa laranjinha aqui, ó, é uma média móvel exponencial 72. Para cair, cara, o que foi comentado? O preço precisa perder esse jogo de média, você entendeu? Ele não perdeu, muito bem. Nós vendemos e o preço teve uma chance, sim, de vir para a queda. E eu busco mil pontos para baixo, caso o preço me dê nova venda. E ele realmente começa a ceder. Enquanto isso não acontece, o preço está pronto para dar continuidade na alta. Porém, ainda não deu. Contudo, eu vou vender mínimo e máximo menor do 3, novamente aqui, ó, tá, no 440. Novamente, isso não é uma garantia que vai dar certo. É só uma possibilidade que eu estou acreditando pelos motivos da análise técnica. Você entendeu, cara? Se você não entendeu, cara, você pode chamar tua mãe e teu pai lá, que de repente eu explico lá para eles. Ou tua filha de 5, 7 anos aí, quem sabe, né, ela poder te dar um toque ali para você. E criança é bom, cara, porque criança pega rápido assim, cara. Explica os troços para a gente, brother. Tenta, cara, tenta usar o bom senso um pouquinho aí para dar uma força para mim, cara. Me ajuda, né? Ai, meu sapato, cara. Vou ter que tomar uma aqui, né, no... No beiço. Tá pensando que isso aqui é jogo de tênis, rapaz. Tá pensando que isso aqui é jogo de tênis, rapaz. O açaí não acaba nunca, cara. Tá. Então, antes da... ... ... ... ... Que porra né cara Pente só se for pra pentear os pelos da churréia Conhece o Fiorello? Não Pra cima do 555 lá né Que é o stop compra tá E pra quem vendeu aqui ó Desce pra poder vender o 400 abaixo É pra não sujar aqui né machado Se sujar aqui eu vou sujar a roupa É ruim É não estopou no 530 Mas tá semi estopado aí né E aí realmente ó Se ele puxar na alta lá Acho que o problema cara Ser estopado não é problema O problema na verdade é botar comprado e não subir Porque daí vai ser dois stops né Um na venda e um na compra O mercado não anda Aí Pra cima o alvo é bom também O que eu não gostaria de fato né Queria que vocês observassem é O preço romper aqui o 510 Ó 520 Não conseguir voar pra cima do 550 Daí pra cima galera Tá 520, 550 Ele tem que dar no mínimo 102,800 E nesta condição Eu diria o seguinte ó Pra quem tá comprado Pra quem vai comprar Pra poder vender Tem que ter a menor do 5 Novamente E por aqui mesmo Entendeu Parou com o café aqui Não tá dando pra tomar café De manhã cara Meu Deus do céu 900 graus aqui Aí sim hein Seabra Pra quem tá comprando 510 Vai comprar o 555 Novamente tá Stop aqui ó Atrás dos 5 minutos Se ele bombar na alta Muito bem Se ele romper galera Compra pouco Se ele romper aqui ó Até romper o 580 E imediatamente Fizer menor do 5 Ele ainda vai ficar na Na iminência De soltar essa queda aí Principalmente Com o dólar Não perdendo bola E aí Poxa que venci Meu Deus do céu Que troço enorme 800 gramas de açaí É muito Será não Eu vou olhar Ambev lá Quem me pediu Ambev Só que eu entendi Lá que é swing Cara Ambev é aquele esquema De sempre Não muda Amigão Tá Papelzinho É bom Pra você fazer Taxa Compre o papel E prega E venda Na opção De compra Certo Pra operar Isso aqui Não Na minha opinião Não compensa Esses percentuais Você vai olhar A parte do percentual Que deu bom 6, 7% É um percentual Pequeno E você não Tá olhando Onde deu errado E dá muitas vezes Dá muitos pequenos errinhos Assim Muitos topzinhos Entendeu Então em vez de ficar Querendo comprar E vender isso aqui Pra ganhar dinheiro No giro É compra No papel Sempre E aonde Por exemplo Ele vai Ter o comportamento Aqui do setup Ao invés de eu vender O papel Vai vender opção Vai vender opção De compra Papel bom Pra fazer taxa Tô no quarto Do hotel Aqui É base minha Agora aqui Ontem não saí Do quarto E nem onde Ontem Só fiz negócio Aqui Operei Viu uma porrada De coisa Choveu Hoje já deu uma volta Vou de novo Porra Tem 800 gramas Dessa aí Porra Almoço Deu um suor 33 graus Em Floripa Preparam as mangueiras Aí pro verão Rapaziada Que agora é a nossa vez De pegar fogo Aí já Tô vendo Alex Guerra Afastado 60 dias Aí cara Pelo menos Não tava tomando stop Né querido Paciência Pra quem Ó Pra quem Vem comprado 510 535 550 Eu vou comentar Eu vou comentar aqui A minha compra No 555 A minha tá sendo A pior compra Tá Stop E vendo 480 Tá aí Mínimo e máximo Menor dos 5 minutos Aqui Eu vendo O preço Se ele subir 860 É meu alvo Aí que acontece Momentaneamente Né Pra cima Ó 860 Tá E depois O 103 e 100 Se bater a venda Aqui Agora Novamente A minha expectativa Seria de fato De mil pontos Pra baixo Parabéns Nutri e vida Pois é Você viu Que situação Né Que a gente Passa aqui No mercado Você entendeu É emocionante Né O pessoal Já me parabenizou Muito Por esse vídeo Mas não é um vídeo Que porra É um vídeo esquisito Né cara Não é um troço Que você Que você fez Que você gravou Pra ser Né É um momento Que nós vivemos Aqui Dentre outros Segue a ponta Comprado No índice Cara Não faça barulho Né O Leonardo Só isso Que eu te falo Menor do 5 Aí Eu não seguro Compre aí Ah Ah Mas não melhorou Aquilo lá Ainda Na verdade Vamos ver O EBR3 Cadê Pô Não tem solução Não tem solução Né cara O negócio Olha aqui Não é por mal Agora você imagina Há quanto tempo Que eu falei isso Só de 2021 Pra cá Um ano Pra cá O papel Deu uma queda Daqui De 70% Nós somos Sempre Vendedores Nesse papel Vai ter o dia Que vai chover Vai Galera Mini índice O que eu fiz Pra merecer Isso Estão vendo Que não sobe Vamos começar A falar de desgraça É isso mesmo Então Que vocês estão querendo Já começou Com o EBR Vamos ver aqui O povo gosta De desgraça Não tem jeito É um troço Extintivo De ser humano Aqui Na verdade A derrota A derrota Mesmo Deste ativo É o fechamento Embaixo Do 58 Claro Fico feliz Aí Que Que Tua esposa Tá dando apoio Agora vamos honrar Esse apoio E pra poder honrar Esse apoio A primeira coisa Que nós temos que fazer É parar de perder dinheiro Entendeu Você não precisa ganhar Amigão É só não perder Que daí Que daí a gente já começa A poder pedalar Você entendeu Pneuzinho cheio Né É Corrente bem Zinabrada Lá Tal Aí vai ficando bom Cara Agora se voltar Já sair perdendo Um pouquinho Tomando aquelas 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 picadinhas De pernilongo Infinita Né Aí não dá Isso que é esposa A minha me largou Tá vendo Cara Agora tá aí Na verdade Né Luiz Felipe Tá abandonado Aí Cachorro louco Né Cara Véio Feio Fedido Tudo errado Aí Flácido Já Né Brother Não deu valor Né Agora vai ter que procurar Um homem pra tu Cara Que tem bastante Daí Não se preocupe Hoje a gente se vira Com tudo Aí Você vai dar bom Saca TCA4 Que vale Comprar mais Baixar o Ah Eu não vou fazer preço médio Né Você vai perguntar pra mim Vai lá Perguntar pra André Moraes Lá ô Fiorello Pelo amor de Deus Eu tô fora Por que que você vem Perguntar isso aqui pra mim Cara Cês sabem que todo mundo Fala que não é pra fazer Daí cês vem aqui Pra falar pra eu Falar pra fazer Se der cagada Quem falou foi o Charles Aqui cara A galera aí Cê entendeu Que tem bala Tá A galera aqui Cara Compra no 8 E vende no 11 Né Não é 11 Aqui é 10 Em cima do 10 Né Compra aqui Abaixo do 9 E vende aqui Em cima do 10 Todo mundo faz isso aí E dá certo Nós vamos fazer Vai dar cagada Cê entendeu Eu teria problema De comprar mais Cara Pra poder puxar lá Não Mas você tem que entender Uma coisa Se eu comprar mais E o papel baixar Do 7,94 Eu tenho que engolir Tudo no prejuízo E tenho que zerar Cê entendeu Seria essa Minha atitude O mercado O mercado não sobe Stop aqui 520 stop 520 venda Se eu tomar esse stop No contra Eu abandonei Porque daí Vou querer ficar Vendendo Vendendo Não está dando certo Muita gente escreveu Fala Cedo Tô vendo aqui Na verdade Deu bom Na verdade Né cara Essa queda Até 15 Para as 11 Ali Ali cara Foi o suficiente Para fazer a meta E Só assistir os amigos Parabéns A minha venda Foi 64 Aquelas velinhas De manhãzinha Lá cara Ali não tinha como Era conceito M3 virado para baixo Né Não Xalo Eu sei lá Cara Eu não sei Eu acho que tem gente Que gosta Que se sente melhor Mas eu me dei Muito bem agora Cara Com o dólar No 3 minutos Setup do 3 minutos No dólar Para mim Tem sido Muito legal É a volatilidade Cara Ele não vai deixar De ser oficial No 5 Você entendeu E até mesmo Operar o 8 Para operar menos Né Então é a volatilidade Aproveitada A volatilidade Cara Não E principal Xalão Aquilo que você bate Na tecla Boletinha fechada Sim Parcial no pulso Mas boletinha fechada Exatamente Porque a boletinha fechada Ela te Porra Ela tira a faca das costas Né Essa que é real Né Não Deus me leu Mas valeu Meu irmão Tamo aqui Só te ouvindo Mais um abração Valeu Júlio Obrigado demais Vamos pra cima Vamos pra frente Comenta aí Sidney Carlos Barbosa Estou com duas esposas Apoiando E não consigo ganhar Arrumo mais uma Vamos chamar lá Sua esposa E vamos perguntar Pra ela Pra ver o que ela diz Lá Dona Barbosa Tem alguém aí Dona Barbosa Família do Carlos Barbosa Então larga as duas Chame lá Pra perguntar Vamos ver Compre essa maior do 5 Comprado no mercado Amigão 5,5,5 Tá Na maior do 15 Como mencionado E subindo Pagando stop Não deu pra um lado Que deu pro outro Tô comentando aqui 550 Stop E vamos ver Se o preço Passa Do 860 O meu alvo Vai se tornar Lá O 103 e 100 Tá Parabéns aí Tá lá rico Aí é grave Em Ó O ITCA lá Cara É outro papel Bom pra fazer taxa Você entendeu Cara Não é uma coisa Somente de querer Comprar Entendeu Ali vale a pena Em dados pontos Você Vai Na verdade Vai ter que Meter uma Uma Estruturada Cara De leve Assim Não precisa ser Grande sofisticação Na operação Entendeu É Mas não é sempre assim Fala Rocine Beleza Parabéns Luiz Felipe Não sai não No 860 Cara Deixa aí Pra ver se vai É subir Deixa subir Deixa subir Cara Deixa subir Não sai não Cara Paga pra ver Só aperta Stop Atrás Do 1 minuto Aqui Ó Tá Se bater 860 Cara Se bater 860 Aguenta O fechamento Da vela Do 3 Cara Aguenta Aí não é pra Realizar não Acidente Deixa subir Mais um pouquinho Lá Cara Vamos ver Ó Enquanto não Fechar o 3 O 103 1100 Vai ser o próximo Nível Lá Eu posso Estar enganado Mas também Acho que vocês Estão realizando Certo demais Vamos ver Se ele puxa Quando ele puxar Aí pra cima Tá Vai botar O stopzinho Aqui por exemplo Ó No 790 E boa viagem No 860 Já não pegou O scalpelador Aqui 50 No 840 Valendo Tá Aí sim Maurício Oliveira Aí sim Jovacy O cara bota lá O cara fala que tem duas mulheres O outro bota o importante Tem uma não saber da outra Eu não entendo Parece que vocês Na verdade Não sabem o que estão falando Vocês nem mulher Não deve ter Cara Porque é o seguinte Cara Mulher Pro homem Da mesma forma Que o homem pra mulher Né Ou o homem pro homem A mulher pra mulher Outro tipo de casal Dá muito trabalho Muito Muito Ninguém quer dois desses Não quer Não quer Tem os malucos Que ele tem na verdade É claro Não queimagine Quem que quer Não quer Já tem os malucos Que ele tem assim Ele tem uma mulher E tem um cachorro Ou ela tem um marido E tem um cachorro Você entendeu Agora duas mulheres Dois homens Dois maridos Eu também acho Tô fora Você não tá falando sério Meu amigo Não pode ser verdade Ninguém pode estar falando Eu não acredito Não é possível Que tenha esse tipo de gente Vai ter cada vez menos Porque hoje em dia As pessoas não querem Se envolver com mais nada Imagina Exatamente Eu tô fora Não dá pra mim não Pelo amor de Deus Tá louco O negócio O negócio tá virando Vai ser o seguinte Vai ser aluguel também É tipo aqueles carros De assinatura Você entendeu Não precisa Não precisa ser o bravo Tá melhor Tá ficando melhor Pra quem mobilizar É hoje que eu vou tomar Esse porro fudido Peralta Meu Deus do céu Tô cagado Não dá Não dá Não dá Ah mas eu tô achando também O futuro vai ser difícil E essa galerinha jovem Só pensa no próprio umbigo Vai querer formar família Exatamente Nada Acho que essa galera Não vai querer se mexer com isso mais não Ei Pense nos umbigos sujos Porque nem banho direito Não tomam na verdade Né cara Então porra cara Sinceramente Nossa senhora Vou montar uma família gigante No metaverso Vai ser o jeito né Vai ter que ser no metaverso Né Bago Eu tenho que colocar um stop Pros comprados Tá Este Vai ser 760 A compra É aí 825 Lembra o 860 Deixa subir É no 103.100 É lá que eu vou Pra quem pagou o 25 O que que eu vou fazer meu sapato Eu vou vender a menor do 2 Se tiver tá Falei pra não sair no 860 Acredita operador Ninguém pegou esse 825 né Pô tô chegando agora aí Já tão pegando mercado aí hein Não Cidinha Mas é o que eu falei também Dos homens também Tem mulher que não quer Não quer 2 maridos 103.100 Fica fenda de 2 maridos Minha nossa senhora Tá doido Exatamente Não dá e ninguém quer na verdade Porra Tem gente que é maluca Que é o pacote completo né cara Na verdade Porque tem o marido A mulher Criança Filho Cachorro Mais outro filho A mãe vem morar em casa Meu Deus do céu Cara Que vida Socorro Jarlão Pensa só o seguinte Duas sogras Meu Deus do céu Não dá pra mim 103 anos 60 Cunhado é bom Cunhado é bom Porque cunhado é tudo vagabundo Quer tomar cerveja Quer jogar sinuca Quer gostar de jogar truque Quer jogar negócio Esses são os que prestam a barba Ruins são as mulher Que vai pra cozinha Fazer os troços Ajudar Cobra a gente de trabalhar Manda tomar banho Aqueles troços Tudo Aí começa a focar Acredita operador Agora veio aí hein pessoal Pagou pra mim Aqui virou positivo Ó lá vai hein Charlão Caralho Agora virou positivo Agora virou positivo Aí né Isso aí será que é o O alvo daquela barra elefante Lá de ontem Charlão Levei no alvo Charnão Levei Parabéns Galera que comprou a barra elefante Lá ontem Ficou feliz agora Pode falar Cara eu acho que quem levou Todo esse mercado Aí fica a Petrobras Dá uma olhadinha lá Pode ser Eu tô vendo ali na verdade Não deixa aí cara Deixa subir Que agora aqui ó Agora o alvo bombou galera Porque Vamos Vamos passar o 350 lá Nós vamos bater 103 e 700 Se acalme Que eu vou botar dentro Tá Pra quem tá de fora pessoal Vou comprar o 120 Atenção aqui hein 120 comprador Vou no 700 Tá aqui Se bater Vendeu eu não vou poder vender Tá Agora com essa pressão Compradora toda Que colocou aí no mercado Eu não posso vender Tá Pra quem vai vender Boa sorte Se for pra tomar o stop Eu vou tomar a favor Por favor 110 Eu bato a compra E vou levar Alvo 103 e 700 Esse tipo de operação Que eu faço aqui ó É onde tem muita gente Que porra A pessoa ganha ódio De mim no mercado O cara já começa com ódio Porque na verdade Ele já fala Vai comprar aí E tal Aí depois Quando dá certo Aí decreta né Aí fala assim Nossa cara Que cara lazareno Então Principalmente quem bateu a venda Então maior do um Ângulo 103 e 700 Vai ser o meu alvo Vender como eu comentei Eu Eu passo Não posso vender isso aí né É impressionante né Xalão Essas compras aí Só você realmente Que peita mesmo É Olha como deu bom né Ontem E a galera fica com medo de comprar Ou fica vendendo Rapaz Tá grave Ela já até deu certo aqui né Foi a última aqui no 825 370 pontos Na ponta compradora Que bateu pra nós agora Pois é Parabéns aí Quem que pegou dinheiro aí pessoal No final das contas Pensei que o mercado Vinha pra baixo Não veio Começamos a comprar Pra pagar stop no 550 Com alvo no 103 e 100 Tem que ter dado saldo Escreve aí pra mim Pra eu saber que deu saldo Põe um mais aí Pra eu saber que vocês entraram Por mais O dólar não anda Sarmento O dólar não anda Vai ter que vender 98 E vai comprar no 10 Não vou mexer com o dólar não Sarmento Tá ruim ali Entramos por mais aí pessoal É isso que vai importar Eu vou comprar maior do 1 Uma vez ainda aqui Ângulo Mesmo que eu perco Compensa Compra menos Parabéns aí Pra quem virou Valeu Lázaro Obrigado demais aí Obrigado demais aí Vou tomar ali Obrigado demais aí Gordão não vou ficar difícil Meu Deus do céu Vou comprar no 0.35 Comprado no mercado 700 vai ser o meu alvo Só que olha que situação Pra eu comprar o 0.35 Eu tenho que botar um stop Lá no 880 Não dá É muito grande Preparar novas compras aqui No 0.70 E com isso tudo dito Eu vou bater a compra Comprou? Tá com medo Desce Vou comprar 0.35 Vou comprar 0.70 Vou botar um stop 970 Eu compro no 935 Eu compro mais no 970 E vou estopar Desculpa Eu compro no 0.35 Eu compro no 0.70 Eu vou estopar tudo no 970 Se ele bombar na alta Eu vou no 103.700 Se acalme Pensei que ia ser sossegado Mas eu acho que nós vamos ferver Pera aí Não tem o sininho Mas antes disso Inscreva-se no canal E toca o sininho Toca o sininho Comprado 0.30 0.35 Nova compra 0.70 Se o mercado bombar na alta Vamos subir Stop atrás Do 2 minutos Insegura a compra Até então 103.700 Vai ser o meu alvo Momentaneamente A compra do 0.35 A compra do 0.70 Eu vou estopar Eu vou estopar 970 Vou subir com o 2 Enquanto o 2 não me estopar Segue a ponta Compradora O alvo está na tela 103.700 Se tiver força para subir Vamos subir Comprou 0.35 Comprado 0.70 Stop 9.70 Stop atrás do 2 O 1 O Juan Você está viajando Você errou o chat Não chores Eis que o leão da tribo De Yudá Da raiz de Davi Porra cara Que foda Você errou o chat Aqui Que papo rapaz Se acalme Segue a ponta Compradora Stop atrás do 2 Vai explodir 0.65 0.70 É a pedra Comprou 35 Comprou 70 Cutucou 90 Tem que aguentar Stop aqui Cada vez mais Momentaneamente Atrás do 2 Eu vou estopar Eu vou estopar Aqui no 9.70 Quem não quer Na verdade Tomar stop Não opera Se acalme Fechamento da vela Do 8 minutos É ela que tem que romper O 180 103.700 É o alvo Segue a ponta Compradora No mercado Ai caralho Se acalme Vou botar você dentro Novo comprador Ó Não Ó Puta que pariu Pegou no 70 Nova compra Eu vou comprar 0.35 E 0.70 Ponto Volto pra compra Pra vender Pra vender Eu não posso Pra vender O mercado Pra vender Eu vou ter que sair Vou tomar cerveja E vou abandonar Isso aí Tá Presta atenção Na compra Do 0.35 Mais uma vez Parabéns Sonia Rodrigues Fico feliz Que conseguiu Vale Começou a descer Aquela desgraça Diz aí Henrique Paulo Se acalme Se acalme Se acalme Se acalme Tira ele aí Eberson Tira ele aí Que nós vamos subir 0.35 0.35 Nova compra 0.70 Nova compra Sou comprador No mercado Tá Tomou um estopinho Aqui Deixa eu subir Tira Vamos ver Que vai puxar Se ele der um puxadão Aqui Cara 700 pontos Na alta Índice 0.35 Se puxar Lá no 700 Cara Eu vou dar um Alvo pra vocês Na queda do dólar Mas é o seguinte Na minha opinião Ele não perde O 78 Lá em fechamento Pra vender o 98 Tá difícil Tem que botar Vendas aí Agora Cara No 95 E ver se vai Voltar a andar Você tá vendo Como ele tá lento E tá parado Cara O dólar Deixa ele passar Eberson Martins Tira a saída Do 100 Cara Tira a saída Do 100 Se o preço Puxar na alta Aqui Tá Se a vela do 3 Fechar pra cima Do 100 Cara O mercado Bombou na alta Acredite Comprado 0.35 Nova compra No 0.70 0.75 Se preferir Aqui Vamos ver Se o preço Consegue Imediatamente Mostrar a energia Fechamento Da vela Do 8 O ideal É que fecha Perto do 100 E rompe Pra cima É o 60 São 3 horas Tá aqui Espera pra comprar Aqui Flamulou Pronto 0.70 0.80 Pra cima Estopa 970 A toa Mas estopa Vendeu Não posso Se não tivesse Ninguém Olhando O que eu vou dizer Eu não venderia Antes do 880 Estão me ouvindo Estão me ouvindo aí Pessoal Que eu vou encerrar 0.70 Nova compra Por mês Tá bom por hoje Tá louco Triângulo expansivo No 10 minutos Cara Que papo Que papo de triângulo expansivo Isso daqui É uma Me ajuda Eu esqueci Os caras inventam Triângulo expansivo Largamento Padrão de alargamento Meu amigo 10 minutos Padrão de alargamento Alargamento Só que rompido Pra cima É Padrão de alargamento É o mar O cara bota Padrão expansivo Turma aí Nossa Meu Deus do céu Se ele vai voltar lá embaixo Não vai não Preocupa não Que agora não volta mais É Tomara Tô vendo aí Ivano Que bombou na alta Né cara Pra cima do bola Comprador no mercado O alvo tá na tela 103 e 700 Mercado na minha opinião Não cai mais Se cair Eu não vou participar Tô comentando aqui Enquanto não tiver Menor do 8 Não vende não Não vende não Porque vai puxar na alta Isso aí ainda E aquele alvão Lá do diário O charlão 106 160 Ali da 72 Tá valendo lá Cada vez mais Já estamos quase lá Na verdade É até mais lá Vai vir aqui Vai Ó Inevitável Lá 103 103 Já tá aí Agora é 107 Pouco 107 e meio É Fechamento Apontou pra lá Agora Apontou pra lá 60 minutos Não volta mais não Aí o gurizão Que eu falei lá Tava no swing trade De tal Se passar pra cima Se passar pra cima do 550 106 É alvo Você tá muito fodido Com essa tua venda de swing Não existia venda Nossa É grave Swing trade No índice Tem que ter setup Exatamente Tem que aprender a trabalhar Na verdade Você tem que ter um fundamento De trabalho Então você pega um negócio Que tá batendo pra cima No momento Eu entendo que ele era A queda Do modo geral Porém o que acontece Você tem que acertar O ponto de vender Aí quando você pega Aqui O bicho aqui Inverteu o conceito M3 pra cima Aí ó No IBOV Tá vendo Pra cima do 99.800 Não tem venda De swing trade Mais Cara Agora é só lamentar Fazer o que Se tiver Tá pra estopar Né Charlão Já demorou Já tá Já tá Na rede ont Eita Nossa Dormiu vendido ontem Mas é bom É assim que aprende Muita gente Deve ter dormido Vendido ontem Porque ele subiu Bastante lá No final do dia Fechou na máxima Né Aí até a galera Faz isso mesmo Charlão Depois você encerra A live E o pessoal Vai pra alguma Outra comunidade Vou Especificamente Hoje eu vou Pra um boteco Aqui cara Na Perto ali Do Pelo Ourinho Fala Diogenes Magno Beleza Cara Aí sim Parabéns Tudo bem Você tá na vida boa Graças a Deus Precisava Não dá É rapaz Isso aí Bandeirinha No um minuto Não é bandeirinha Não é bandeirinha Não é bandeirinha Bandeirinha Tem um desenhinho Mais especificozinho Tá Vamos Maurício Vamos lá Ali tem um acarajé Dessa Não sei se você gosta De acarajé Acarajé Já tô entupido Ontem eu comi dois Lá embaixo Isso Lá e no final Lá embaixo Tem a senhora Nossa É o melhor Da Bahia inteira Ontem eu comi na Cira Aqui no Rio Vermelho Que é ótimo É bom também Lá na Praia do Forte Também tem um ótimo Na frente da igreja Não sei se vocês vão Pra Praia do Forte Não vai dar Na verdade Nós vamos No buraquinho Aqui na verdade Já fizemos Uma aula de Kitesurf Ali Turma Ah que legal A mulher quer limpar Aqui Eu preciso ir embora Sabe aqui Pra mim eu vou encerrar Pera um pouquinho Tudo bem Eu vou poder limpar Daqui a pouquinho Você tô quase acabando ali Pronto Aí já vou sair Então eu venho Tá bom Obrigado Ai que caralho 940 pra baixo Pra quem tiver coragem Eu não vou na venda Fica à vontade Eu vou esperar Pra comprar Eu moro em buraquinho Será que é o mesmo lugar Ribeiro Ferreira Foi no clube da prancha Bate aí Clube da prancha Que vocês vão ver Onde é que é No Google No Forster Acabou de receber Uma notificação Do hotel Cara já recebi Muita notificação Do hotel Eu sabia Estou desconfiado Que esse índice Vai subir Ou descer Clayton Salles Ora 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 Clayton Salles Mas nossa Cara Meu Deus do céu A BTG Que se cuide agora Com essa análise Tua No 035 Aí pra mim É a última Se der errado Tenho que abandonar Pode ser Alan Ricardo Não conheci não Na verdade Eu tô limpando Porque pegou Esses bichinhos Aqui na meia Cara Eu fui Eu tive que passar Ali Um pouco Pelo mato Agora Aqui ó Ah Que esse pega Pega né É Porra Que saco Diminuíram bem O tamanho dos candles Olha cara Antigamente dizia-se Que tamanho Não é documento Né Vamos ver Que você acalma Quem sabe Ainda Ainda dá aí Né Boa da risada Né Brasil Fale a verdade Agora já entrou Na verdade Aí um lucrinho Aí pra turma Nós vamos tentar Mais uma aí Aqui é o seguinte Ó Pra quem acredita Aqui na goteira 940 abaixo Eu vou esperar Pra comprar o 035 Então vendo Vendo pouco Né E compro muito Tá E vou me preparar Pra ir Porque tá no horário Já Vamos ver Vamos ver Do 035 Se dá Tudo certo Tá O mercado Tá inflamado Aí Ontem Vocês viram Que deu bom Né Ontem Nós acertamos 300 com 570 Lá ficou faltando 20 Viu lá Foi show Deu 300 Depois ainda Deu o respingo Lá no 500 Parabéns Pela análise Foi muito legal E hoje Do 035 Aqui Vamos buscar Esse 700 Aí né Quem sabe Vem pra nós Ficaria top Pra mim Pra mim Tá bom Se vier Eu não ligo Não Vamos Bruno Esteves Vamos 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 te beijar Todinho Aqui no frevo Da Bahia Que isso Rapaz Pelo amor Tá fora Que que é isso Meu amigo Tá louco Não dá Pra mim Não dá Amigão Não dá Eu sou magrinho Tenho pelo No corpo Não sou igual Vocês Tudo peladinho Sem pelo Moreninho Sou branquelão Tá ligado Não dá Não dá Vão vocês Gurizada Vão vocês Eu apoio Vão firme Pra quem quer Cada um diverte Com o que quer Você é louco Acho que vou botar Até mais uma cueca Pra dar uma volta Nesse pelourinho Acho que vai ser Mais pro dentro Vai de máscara Charlão É Vem isso aí Vem Tá grave 030 035 Pegando as compras Aí Vambora Quer subir Deixa subir Vamos ver Quem que vai levar O preço aí Vou com 3 Em definitivo 3 minutos Pra quem pagou Bola Melhor ficou Stop 940 Se estopar Acabou Se puxar Na alta Acredita Operador Fechamento Pra cima Do 050 É fundamental Você sabe Disso Deixa subir Lá Que porra Tô com o negocinho Lá também Lá Sarmento Pra ver se dá certo Mas tá grave Tá grave Tá grave Lá Esse Bitcoin Na verdade Tá igual Esse mini índice Vai Mas não vai Tem que se abrir A novas experiências Vai você Giovanni Que 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 eu que tenho Aqui Me abrir Novas experiências Não sou abridor É ruim Vixe Maravilha Sujou tudo É me tirar Do armário Presta atenção Rapaz Você acredita Você é bobo Você vai encontrar Com um conto Hoje Pachalão Bom Eu vou tomar cerveja Até sozinho Na verdade Né cara Até com quem Eu não conheço Eu tomo Imagina Quem vai Vai Tá um menino Aí Cara Oliveira Tem um casal Chamei uma pá De amigo Vamos ver Nada de nós É facão Você é facão Fiorella Você não era Meio do lado de lá Até esses dias Cara Agora você virou facão Como é que é isso aí A dúvida A dúvida A pior coisa Que existe Sabia É Eu também Acho A dúvida É Raiva de quem Tem dúvida É Dúvida Não pode Vai pro lado Logo que vai Cara Ou vai pra esquerda Ou vai pra direita É que a galera Quer experimentar Pra ter certeza De deixar lá Um caminho Meio que Tem volta Eu não quero experimentar Nada pra ter certeza É ruim Experimentar Pra ter certeza É ruim O dólar Não anda Manoel Alves Desculpa O Menino lá João Roberto E o dólar O dólar morreu Mas passa bem É Não tá É o horário da pergunta E o dólar Vai que gosta Charles Aqui não tem nada Que vai que gosta Mas hoje o povo Tá pegando seu pé É Mas é bom Pra descontrar Final da tarde É bom Nossa O dólar tá horrível Desde 11 horas da manhã É melhor do que falar Do dólar Ele tá num passinho Tá num passinho Caindo ali Mas Pensa bem Ou eu faço graça Ou anelizo o dólar O que você prefere Nossa Vamos falar aqui Das experiências Melhor mesmo Você nunca vai saber se gosta Se não experimentar Amigo Ah Ah Mas eu posso morrer Com isso Não se preocupe Tem tanta coisa Que eu vou Tem tanta coisa Que eu não vou experimentar Cara E tenho que conviver É verdade né Charles Tem tanta coisa Que a gente infelizmente Não vai poder ver Imagina né Exatamente Se fosse pra experimentar Eu queria experimentar E comprar uns colar de pérolas Né cara Porra Uns troços maravilhosos É verdade Tem tanta coisa Eu queria ir pra Turquia Eu queria ir pra Turquia É uma viagem que eu queria fazer Quem sabe né Exatamente Fazer um troço Imagina E lá na Capadócia A gente é sequestrado Depois eles Prendem a gente Na cadeia Então é É por isso que eu nunca fui Eu sempre fiquei com medo De ir pra Turquia Eu sou meio E não dá Você é bonitinha É perigoso Tem que ir com o marido Tem que ir com segurança Exatamente Se seu marido for bonito Vão prender vocês dois Lá ainda Ai meu Deus Eu tenho meio medo De ir pra esses lugares Assim Realmente Não é guerra Terrorismo Mas um dia eu vou Eu gosto de guerra Experiência Mas não é experimentar Eu moro em Florianópolis Estou em Salvador Tanta coisa Pra se contar Em Amsterdã Você passa uma semana aí Você passa uma Também Você passa uma semana aí A galera já está morando aí É tudo muda E se eu não falar um dia Do Mercado à Vista Eu vou falar assim Você não faz mais Mercado à Vista? É verdade Ele vai pra cima Vocês vão Com ele Eu não vou poder ir Atenção Novamente 035 Indefinitivo Tá no canal de baixo Dólar Tá A única coisa É que ele deu uma freada Lá né Parece aqueles caminhões Desgovernados Que vem freando Assim Vai diminuindo Achou uma caixa de areia Mas foi bom de manhã O dólar O dólar de manhã Foi magnífico Não teve o que falar Exatamente Puta A venda do 64 Lá pra mim de manhã Que foi formidável Não Pelo amor de Deus Aquela entradinha ali Baratinha ali Perto da 34 Nossa Muito boa Pera aí Que eu preciso Eu preciso ir ali Que eu já vou Só um pouquinho aí Pessoal Eu vou Ah é verdade Eu fico olhando As fotos da Turquia Fico com vontade De ir pra lá Capadol Aqueles balões Viajar no balão Fala aqui Boituva Pelo menos Não tem risco Tá louco Vai cair na casa Cara Cuidado Tem balão Tem balão Mas não tem risco De ser Vai cair na casa Morrer lá Na Turquia Ana Cláudia Falou que foi Sozinha Super tranquilo Passeou de balão Na Capadol Nossa e tudo Aí tá vendo Ele vai gente Ó 30 35 40 30 35 35 25 25 25 25 É a pedra Tá com medo Desce Tá indo Ponto de entrada Ó Qual que é o alvo aí dentro Ó O Xalão falou Nos 700 Lá né 103 700 É Aí tá vendo Todo mundo já foi pra Turquia Cara Não é possível Um negócio desse Eu fico medo Eu fico medo de ir pra Turquia Mas você sabe que Rio de Janeiro É um Eu nunca fui conhecer realmente Assim fazer Turismo no Rio Porque eu tenho medo Vocês acreditam nisso gente Eu sou muito mão de alface né Ó Ele vai gente Ó Ó Tá indo A Orma tá Tá vendida Bora dar uma olhada aqui 53 mil contratos Tu é doido Tá querendo Tá querendo se achar agora O que é JP Tava pior Ela tava com 64 mil É Olha o médio dela Tá lá no 264 Longe Solta esses contratos Minha senhora Ah mas assumiu posição Agora é difícil Eu não sei como é que a Orma trabalha Eles vão montando posição o dia todo Tem que ver Se é estilo Tullet Ou estilo UBS Ah JP tá compradinho ali ó A Orma dá umas pancadas ali sem Ela não vai montando É tipo a Tullet então? É Chega Ela chegou Ela começou o dia com 20k ali na venda Olha ali 10,50 O que que ela fez É Ela dá umas pancadas ali Não dá nem pra entender O que ela tá fazendo Deve ser erro de estagiário É dedo gordo Dedinho gordo né Só 50 mil contratos Era pra vender 50 Estagiário vai ser demitido Já pensou gente Olha Mas o mercado tá bonitinho Tá tudo certo Tá tudo bonito JP Tullet UBS Na ponta compradora Orma genial Bradesco Cadê a XP Pô XP tá lá no meio do caminho Ah tá líquida né Ah porra 035 É a ponta compradora Bora pra cima Não tem saída galera Da ponta compradora Bora lá Tá tudo pra subir aí Vamos fazer o rompimento cara Não tem pra trás Ah o volume né Fernanda Esse horário realmente O volume cai mesmo É difícil né Esperar os rompimentos aí Mas sempre cai esse horário né O volume Imagina a sua ideia O cara tá no mesmo hotel Que o Charlão Do lado né No quarto do lado Ele não deve entender nada Imagina que loucura Você ficar ouvindo a pessoa gritar 103 103 bola Vamos Vai subir Quer subir Deixa eu subir Imagina a pessoa ouvir isso O que ele pensa né O que esse cara tá falando gente Isso aqui é bingo Ele tá jogando bingo Ele tá jogando bingo E quando começa a narrar a pedra É Ou então corrida de cavalo Sei lá o que o cara pensa né O que será que esse cara faz O que aconteceu Não a gente tá falando Charlão Que o seu vizinho aí De um quarto do hotel Não deve entender nada né Você fica gritando a pedra aí O que será que esse cara Tá falando O que esse cara tá fazendo Essa desgraça aí Ela fica com a televisão Ligada o dia inteiro No alto ali cara Mas é que se foda mesmo Ela deve Coitada Ela deve ficar ligada no alto Pra não ouvir você gritando também Ela deve botar nem alto Ela deve competição de som aí Pra ficar com vocês Eu vou ter que fazer isso aqui Na frente de vocês Aqui pra dar um cremezinho Na cara aqui Que tá foda agora Senão não dá Ah tem que passar O protetor solar Tá certo Eu não enxergo direito É creme Tem que passar um cremezinho Né cara O cara Já não é mais Mas você pegou o creme Você pegou o creme próprio Pro rosto né Chalão Você não pegou o creme De mão Ou de corpo Né Ah já não tenho Mais 25 anos Né Brasil Já tem que ter Um creminho Pra rosto já Né Cássio Não não dá Ah tá Não Porque Vou pegar um creme Pro corpo Passar no rosto Né Aí já Ai Deus Deixa eu ver Voltamos aqui Chalão vai fazer a live Maquiando Maquiando E pregão Com pregão Começa assim né Relaxa Óleo de peroba Maquilagem 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 Tá Claro que é Sebo de ovelha Ficou invejoso Né Douglas Migoto Já passou um creminho Na face Pra ver como é Que ajuda Ajuda Sabia Estanca Na verdade Aquelas Rachadurinhas Tá ligado Essa média Curta É a 8 Essa rachadura É bom botar Botox Chalão Você já fez Botox Aí também Pra mim Não dá Pra mim Aí também Que que é isso Chalão Botox aqui No meio da testa Aqui na lateral Não dá Aí já é Nem caminho andado Né Gente Pelo amor de Deus Vocês Vocês estão sendo Muito Não Que que é isso Século 21 Galera Não Não Aí não dá Surfista Que é surfista Tem ruga na cara Rugas eu tenho Mas não Não precisa Também abandonar Né cara E outra coisa Ruga na cara Não faz ninguém Pegar onda Né querido Tem muito a ver Provando um Cruaçã Na lanchonete Viu meu Viu meu Instagram lá Hoje eu dou Entrevista Lá Debrasil Não vi Não vi Porra Assista lá Assista aí agora Obrigado Que entrevista Entrevista top Essa foi legal É Poxa Assiste lá No Instagram Assista aí agora Pra ver Vamos ver Quero ver Deixa eu ver É entrevista Lá É aí Porra Hoje tem entrevista Aqui em Salvador Hoje aqui Mas o que é isso Fala no Instagram Dá de cara Dá uma olhada Lá Deixa eu procurar Fala Santana Lá na cara Na cruz do Pascoal Lá no barzinho Na frente Opa amigo Eu não tô em Florianópolis Eu tô em Florianópolis A partir de segunda-feira Querido Você mudou aí Pra Salvador Não Tá nos Stories Tá aqui no Onde tá No Stories No Stories No Stories Ah tá Vou lá Roda de pregão Só vem Isso Esse só vem Não Segue aí Vai vendo aí São três Quatro Stories Mercado Financeiro Tá certo isso Ué No Stories No Stories Lá em cima Lá a ideia Clica na fotinho Dele lá Ah então Entrevista top Já fez Não pode ser verdade Não pode ser verdade né Acredito Tinha que ter gritado Acredito Operador Né Perete É muito Ó Essa que foi a entrevista Pra quem quiser ver depois Entra no Instagram Acho que foi o sol Na verdade Muito sol Vai estar lá Que horas Cristiano Pedreira Tô levantando agora Daqui Três e trinta Da tarde Em seguida Pra lá Quatro e trinta No máximo De cinco horas Tô lá Caminhando Santana já me avisou Aqui O Pedreira também Já tá se mexendo Aí E também O Kotler Estamos indo então Pessoal É isso aí Segue a ponta compradora Aí pra cima Cento e três e setecentos Espero que de fato O preço Siga Na ponta compradora E vá no alvo lá Assim vocês pegam Quando ele perder E se perdeu Novecentos e quarenta Presta atenção numa coisa A vela do diário Ficou bem positiva Bem forte aqui ó Primeira coisa Que eu vou pensar Tá Se não subir De fato A ideia É que o preço Não vai A lugar nenhum E quando você olha Pro dólar O dólar também Tá falando a mesma coisa Então o que acontece As vezes você sair Agora e dar uma volta Passear Pode ser a melhor Atitude que vocês vão tomar Por quê Se esse mercado Não vai pra lugar nenhum Olha quem ficou insistindo No dólar A compra e a venda A compra e a venda A compra e a venda Galera Não anda Não anda Reconhece que não anda E vai que ele não anda Mais hoje Amanhã você limpa Esse prejuízo As vezes é melhor Poder dar uma volta E dar uma relaxada Esse aí pode ser o menor Prejuízo que você vai ter hoje Exatamente Pegar esse prejuízo Enquanto ele tá pequeno E guardar realmente Pra gente poder voltar E recuperar Num outro momento As vezes hoje não dá mais Cuidado aí então Eu só sou focado Na compra do mini índice lá E vou relaxar Rio de Janeiro Não tenho data Aqui do Cruz do Pascoal É a minha cara Vamos lá Vamos tomar uma cervejinha lá Pessoal Vão vocês aí Então obrigado Foi ótimo tocar Pregão com vocês Amanhã Eu não estarei por aqui Amanhã eu não venho Tá pessoal Amanhã eu vou dar Um pulinho numa praia Aqui próximo E estarei então Na segunda-feira Com tudo em ordem Então na segunda-feira Nós estamos juntos novamente Obrigado Charles Valeu pessoal Valeu Gereis Obrigado vocês aí pessoal Vamos firmei Fiquem com Deus aí Valeu Renato Gomes A todos os queridos aí pessoal Aventureira, Anaburk Todos os queridos Tchau 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 Tchau